Você partiu meu coração, mas meu amor não tem problema Que agora vai sobrar então, um pedaço pra cada esquema Só um pedaço, você partiu meu coração Ai meu coração, mas meu amor não sinta pena, não, não Que agora vai sobrar então, um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Se eu não guardo nem dinheiro, quem dirá guardar? Você partiu meu primeiro, nosso caso acabou E se na fossa eu fui caseiro, quando passa eu sou terror Tô na vida de sorteiro, preparado pro caô Você partiu meu coração, mas meu amor não tem problema Que agora vai sobrar então, um pedacinho pra cada esquema Só um pedaço, eu nunca quis um coração Amor demais só dá problema, não, não Mas você pode ser então Um pedacinho do meu esquema, só um pedacinho Já passou, tá resolvido, segue em frente e desapega Se for remorrado, duvido que você não desespera Te esquecer não foi problema, o problema é resolver Essa chuva de esquema que eu tenho pra entender Segundo eu encontro a vizinha de cima, na terceira encontra a vizinha do lado Quarto é o dia daquela menina que morre na esquina da rua de barco Quinto eu começo o dia de amanhecer, porque tem mais duas, não dá pra aguentar Quem tá gostando da rádio diz, deixa mais duas, não dá pra aguentar Você partiu meu coração, ai meu coração Mas meu amor não tem problema, não, não Só um pedacinho pra cada esquema, só um pedacinho Eu quero ouvir você, de novo, mais uma Você partiu meu coração, ai meu coração Mas meu amor não tem problema, não E agora vai sofrer então, o que safadão, o que safadão Um pedacinho pra cada esquema, só um pedacinho Obrigado!